Nós estamos aqui com o Stephanie, secretário estadual do PSD e também representando o vice-governador do estado de Mato Grosso, Carlos Henrique Fávaro. Aproveitando o ensejo, já que o vice-governador tem as suas origens agrícolas, hoje o secretário está aqui no município que é extremamente agrícola. Qual que é a mensagem que o vice-governador passa através da vossa pessoa para essa comunidade? Bom, para nós é um prazer imenso estar aqui com vocês, estar em Coniso, que é uma cidade distante da capital, que precisa de muito apoio do governo, uma cidade carente. A nossa vinda aqui hoje é para tratar do ambiente político, do ambiente eleitoral que está acontecendo, mas também para ouvir as reivindicações. Estamos com o senador José Medeiros, que é nosso líder do partido, deputado federal Tampinha. Estamos com os nossos líderes aqui para ouvir, para acompanhar os demais companheiros e ver as necessidades do município. E vamos ter oportunidade mais tarde, às duas horas, de reunir com a sociedade e junto buscarmos o que for melhor para o município, aquilo que a gente pode ajudar enquanto partido, enquanto grupo político da sociedade. O município de Coniso é um município que tem vários assentamentos agrícolas, de pequenos produtores. Tem o Coniso 1, PA Natal, o Skol Sul, tem os projetos de assentamento também no Guariba. O que o estado tem feito para fomentar a implementação de maiores recursos para essa área da agricultura familiar? O grande problema da agricultura familiar é a regularização fundiária, a segurança jurídica que não tem. São as pessoas que estão na área há mais de 20 anos, 30 anos e não conseguem o seu lote, não conseguem ser titular da terra. Eu acho que o princípio de tudo tem que começar em regularizar a questão fundiária, a parte de documento. O cidadão tem que ser dono para que, a partir daí, as políticas públicas possam acontecer. Eu acho que a grande contribuição do estado nesse momento é isso, é fazer com que tenha segurança jurídica, regularizar a situação das propriedades, para a partir daí vir com políticas públicas, através da MPAE, através dos órgãos que fazem o trabalho de assistência na ponta, para dar instrumento para a sociedade, para que ele possa produzir. Mato Grosso, por exemplo, capital hoje, grande parte do produto que se come na mesa da sociedade, do capital e o Vaz da Grande, vem de fora. A gente compra tudo de fora, então isso é uma pena. Poderíamos estar produzindo em todo o estado, temos gente para consumir, mas não temos logística, não temos condição de distribuição. Esse é um grande problema que nós temos que trabalhar todos com muito respeito, com muita seriedade e o governo tem esse compromisso de fazer esse trabalho.